Já pensou se a gente tivesse Kunai no CSGO, mano? Essa faquinha super popular aí que o Naruto e vários personagens do Naruto utilizavam Podiam jogar a faca e também utilizar ela como uma faca de combate corpo a corpo, né? Mano, eu fiquei imaginando como é que seria diversas skins de Kunai no CSGO Kunai Safira, Kunai Ruby, Kunai Emerald Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena Agora temos o K-Drop Uou, boa! K-Drop, skin car ou animal simples do que pensas Nesses dias atrás eu reagi a um vídeo de um cara que fez diversos conceitos de faca fade reverse, fade frozen no CSGO E achei o vídeo no canal dele que tem a Kunai, mano Não só a Kunai Vanilla, que por si só já tá muito legal Muita gente iria comprar, principalmente fãs de anime e tal Mas ele também fez as finalizações da faca Kunai Tipo, olha só a Kunai fade, mano Teria fácil, achei muito irada Vamos ver qual que é a mais top de todas Assiste o vídeo e depois comenta aí embaixo Olha isso, mano, uma Kunai Blue Jam, velho Aí ele mandou bem, mano Se tivesse um pattern de Kunai 100% azul no playside, eu ia querer, mano Kunai Slaughter Bom, o Slaughter não é muito a minha praia Não curto muito essa finalização das facas, esse tipo de skin Mas também ficou bem bacana, combinou Essa daí é a Queen Swire Aqui a gente tá falando um tipo de faca que eu já acho mais maneiro Com teias e tal, no playside ia ficar muito foda Aquela padrão, né? Tiger Tooth Praticamente toda faca do CSGO tem essa finalização na skin Tiger Tooth Combina bastante, inventar amarelo, várias luvas Marble Fade eu imaginei também que ia ter nesse vídeo dele Então eu tô curioso pra ver a Safira, a Rubin Eu acho que ele deixou mais pro final do vídeo Mas a Marble Fade já tá bem bacana, já dá pra gente ter uma noção Nossa, eu gosto muito dessa Doppler aí também, velho Doppler rosa, né? Que irado Cara, a Doppler fez 4 com bastante azul também Fica muito foda É exatamente o que ele puxou Já tava até prevendo o que ia acontecer, mano Kunai no CSGO Quem sabe a Valve não esteja planejando isso pra aumentar os fãs, né? E chegou na que eu queria ver, mano Tinha certeza que ia ter a Kunai Safira Muito foda, mano Até agora a melhor de todas Kunai Ruby Nossa, ficou ainda mais bonito na minha opinião, mano Eu gosto muito de faca Ruby, velho Eu acho que essa daqui deu um destaque especial pra faca Essa aqui eu queria ver, mano Caraca, mano Olha a Kunai Emerald, velho Nossa A melhor A melhor de todas, mano Kunai Emerald me conquistou E eu acho que a Valve devia pensar seriamente Em começar a lançar facas diferenciadas no CSGO É não ficar só com as mesmas facas que a gente tem E ir lançando finalizações novas pra elas E sim, realmente criar novos modelos de facas Alguns, por exemplo, tipo esse freehand Já não gostei muito Mas os básicos, né Tipo Fade, Doppler As variações de Doppler e Gema Doppler Que são Ruby, Safira e Emerald Com certeza iria combinar demais Eu vou deixar o vídeo que eu acabei de assistir Na descrição, os créditos Se você quiser ver mais conceitos desse criador Que tá pensando em coisas muito insanas pro CS, mano Que a Valve devia levar em conta E adicionar algumas coisas que ele cria Se você gostou, não esquece de dar um like E manda esse vídeo pra um amigo seu Que gosta de anime, mano Ele vai com certeza ficar hypado Pensando que essas facas vão vir em breve no CSGO Tamo junto e a gente se vê na próxima Falou!